Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, aqui é o Chaveira Bell YouTube MacGyver Hoje pessoal não vou fazer brincadeira, hoje eu não, não nesse vídeo pelo menos Vou falar uma realidade, né, que tá acontecendo aqui, eu sei que vou ter poucas curtições mesmo Mas indiferente no planeio Pessoal, tá chegando o dia 2, né, 2 de outubro Aqui fazendo a Rio Grande, eu vou pedir uma coisa pra você que é do meu canal, você que vai viver esse vídeo Pessoal, ó, aqui ó, olha bem isso aqui Esse dedo aqui, esse dedo aqui que você tem, esse, esse dedo ou esse dedo ou qual desses dedos que você tem Esse dedo aqui, dia 2 de outubro, pode ajudar fazendo a Rio Grande, ajudar o Paraná, ajudar, não importa onde você tá vendo esse vídeo no território nacional Esse dedo aqui pode no dia 2 de outubro mudar muita coisa Pode Não pense que não pode porque pode Pare de reclamar, pare de ficar reclamando Com esse dedo apontando o dedo pra um, pro outro No dia 2 de outubro você tem a oportunidade de pegar esse dedo e fazer o que ele faz Pense, pare e pense Dia 2 de outubro, meu amigo, vote consciente, não jogue seu voto no lixo Se você reclama dos governantes que você colocou, ou que alguém colocou Deu troco, dia 2 de outubro, deu troco Não tô pedindo pra ninguém votar porque isso é antidemocrático Vote, vote, coloque a intensidade do seu querer no seu voto Porque a gente só tem como colocar ou não colocar pessoas que representam a gente lá É com isso aqui, ó É com o dedo, não é com falar Eu venho falar hoje aqui de democracia O país pode estar o lixo que tá Tem gente que fala, não, isso aqui pra baixo Mas realmente você vai ficar olhando o seu país indo pro lixo Sendo jogado ao lixo Quem que é o Brasil se não os brasileiros Quem é o Paraná se não os paranaenses Quem são a Fazenda Rio Grande se não a gente Os fazendentes Pessoal, eu não sou candidato Mas eu peço que você no dia 2 de outubro Pense bem em quem você vai votar Ah, mas eu ganhei tanto pra votar Ah, fulano, analise o seu candidato Vê se ele pode ajudar Não só você, mas o meio que você vive Coloque a pessoa Vote em quem é Tem compromisso com a família Tem compromisso com a sociedade Tem compromisso, ah, não tem um Tem sim Para pra analisar No dia 2 de outubro Nós vamos ter a oportunidade De mudar De colocar o voto de confiança numa pessoa Depois você pode cobrar dela Você pode falar Eu votei em você Eu vou cobrar de você Eu tenho meu candidato Tanto pra prefeito Quanto pra vereador Na verdade eu já tinha Eu já tinha muito antes de começar a política De começar o ano eleitoral A data eleitoral eu já tinha Porque eu tenho desejo De mudar a minha cidade O meu estado e o meu país Eu tenho esse desejo dentro de mim Não foi com gasolina Não foi com tijolo Não foi com nada Que meu candidato me ganhou Pelo contrário Meus candidatos não me deram nada Eu só quero uma coisa Como você quer Como todos nós queremos Dignidade Nós queremos alguém que nos represente Eu tenho certeza Que você quer isso também Então no dia 2 de outubro Eu não vou errar E você não vai errar Pense nisso Escolha a pessoa Que pode realmente representar você Na câmara de vereadores Ou na prefeitura Eu tenho certeza Eu tenho certeza que Se cada um pensar dessa forma Ou algo parecido Porque nós não somos iguais No dia 2 A partir do dia 2 Nós vamos fazer uma grande festa Porque realmente nós fizemos a nossa parte Como eleitores Nós não somos burros Nós não somos o que o povo fala Nós não somos um país corrupto Porque eu não sou corrupto Você também não é corrupto Se tem gente corrupto O problema é dela Ela vai ter que arcar com isso Mais cedo ou mais tarde Ela vai ser descoberta E ela vai ter que arcar com isso Mas eu não sou corrupto E você também não é corrupto Então pense nisso Pessoal Curta o canal do Chaveiro Abel aí Assunto sério Chato Mas um assunto que Que pulsa dentro da gente No nosso sangue A esperança Existe Existe A gente pode colocar alguém de Deus Alguém que represente Eu já digo Quem é de Deus Vota em quem é de Deus O quem que é de Deus É a pessoa que tem compromisso A pessoa que tem temor A pessoa que respeita O dinheiro público Respeita O ser humano Não conta o ser humano Como voto Ou como título Conta o ser humano Como gente Então No dia 2 de outubro Vote em quem é de Deus Um abraço pessoal Do seu amigo youtuber Chaveiro Abel MacGyver Tchau tchau pessoal E lembre-se desse dedo Esse dedo Que vai Vai fazer muita coisa Sim faz Faz sim Muita coisa Tá bom pessoal Eu conto com vocês Vote em pessoas Que tenha Compromisso com você Se não Você joga O teu foto Tudo lixo Tá bom Um abraço Tchau 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 tchau